Opa! Acho que está com uma agenda, se você me lembra bem Pega a sua exorcista, olha, tem gente que se aceita com a cabeça Opa! Ei, você, você está finalmente acordado Você está tentando cruzar a fronteira, certo? Corre direto para aquele ambas imperio, o mesmo que nós E aquele D.I.F. lá Diga, vocês Stormcloaks, Skyrim estava bem bem até que você veio O Empire estava bem legal Longe dos Stormcloaks, Skyrim estava ocupando a rebelião por ele ter se capturado, senão ele já estaria longe daqui Clama com você Está assim, rapaz Ei, em que cidade você é de, Horstief? Por que você importa? A Norde's último pensamento deveria ser de casa Rorikstead, eu... eu estou de Rorikstead General Talias, senhor General Talias, o Headseman está esperando Bom, vamos lá com isso Ok, Mara, Debella, Kinnereth, Akatosh, Devines, por favor, me ajudem Olha só Olha só Olha só General Talias é o governador militar E parece que Dalmor está com eles Diga, Elves Diga, Elves Eu acho que eles tinham algo a fazer com isso É, acho que você não vai descobrir não, cara Esse cara veio do Bunger Lord As muralhas deixavam ele segura, agora não mais Por que? Eu quero ver os soldados Dentro da casa Agora Sim, Papa Lá essas pessoas fora do carro Prova-se Por que paramos? Por que pensas? Por que pensas? Endo da linha Obrigado, Reverse Vamos lá Não deveria manter os deus esperando por nós Não, espera Não, não somos rebeiros Nós enfrentamos sua morte com alguma coragem, Steff Você tem que nos dizer Nós trabalhamos com você Isso é um erro Pega para o bloco quando chamamos seu nome Uma em uma vez O Empire ama suas listas Ulfric Stormcloak Jarl of Win Eu já criei o personagem Acho que ela vai direto Acho que ela vai direto Não, não sou um rebelde Não, não sou um rebelde Você não pode fazer isso Desculpa Você não vai me matar Eu também Deixou o cara correr Alguém 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 Opa Vou deixar Então já passamos por isso Já passamos por isso Você escolheu o ruim tempo para voltar para Skyrim, Kinsman E aí Capitão O que devemos fazer? Ele não está na lista Olhe a lista Ele vai para o bloco Por suas ordens, Capitão Eu me desculpe Pelo menos você vai morrer aqui Na sua casa Fazer o que? Fazer o que, né? Follow the captain, prisoner Ulfric Stormcloak Alguns aqui em Helgen Te chamam um herói Mas um herói não usa um poder como a voz Para murder seu rei E usurpar sua trono Você começou esta guerra E deslizou Skyrim Em caos E agora o Empire vai te levar E restaurar a paz O que foi? Não é nada Continua Céuzão bonito Dê-lhes o seu último rei Assim mandamos as suas almas para Tyreus E a benção dos oitos divinos sobre vocês E o cara interrompendo pelo meio Deslizadinha clássica da General Eu acho que vocês vão estar sorrindo não Porque você foi apressado Era só esperar tipo 5 minutos Mas tudo bem, né? Eita, sangue para todo lado Aqui ele foi novamente Você ouviu isso? Eu disse O próximo Jardim Para o Jardim Prisioneiro de bloco Simples e fácil Vamos lá, né? Opa, tudo bom? Vou sentar aqui rapidinho Opa, eita, caralho Que nojo Ai, eu vou pegar uma doença Hepatite no minimo e aí o o o e aí o o Primeiramente meu querido, dificuldade, tá no mestre, a mestre eu consigo jogar, lendária eu acho que é muito, lendária é absurdo Dorme, o que é que eu acho, mas as legendas serão verdadeiras? As legendas não arremem as nossas vilares Nós precisamos de um movimento agora! Lá pela torre, vamos lá! Vai na frente Vamo fingir que eu não sei nada do que vai acontecer Vamo fingir que eu não sei nada do que vai acontecer Lendária é muito ruim Esses pijurantes caírem Se você soubesse pular a pared O que é isso? Vai, eu não meosedo Vou me assinar Se você não se sente novamente em Solid Guard, irmão Parece que nós somos os únicos que conseguimos Aquela coisa era um dragão, sem dúvida Só como as histórias de crianças e as legendas Os carregadores dos tempos finais Nós melhoramos nos movimentos Vem aqui, deixa eu ver se eu posso pegar essas cordas Por favor Elas foram no meu olho, tudo bem Vai, a coroa está em forma, rapaz Nada, rapaz Tem bug que não falta, Matheus Não tem jeito de abrir isso de nosso lado É os imperios, eles escutem Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O melhor que você pode fazer? Não! Não! A vitória é a sua vez Tome, 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 tome Por enquanto eu vou levar tudo Ah Gyarro A vitória é a sua vez Não precisa de tudo Não basta. Seja bem Vamos lá Vamos sair daqui Antes que o dragão Esta é a sua energia A força do nosso corpo Vem cá! Na beça Na beça Porra O cara mandou um porra Poções, poções, vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá! Agora sim Espera um segundo, parece que tem algo em esta caixa Estas aqui são as magias de druida, mas eu nem vou chegar a usar porque é muito trabalho para pegar essas magias Esqueci de tirar o mod, mas foda-se é só ignorar Provavelmente a gente conta com um inimigo com essas magias Agora sim, uma armadura de magia É... Bora Só botar a magia na mão aqui de novo Só mais um save maroto, esse cara tem que salvar direto, senão está fudido A ordem tem que esperar até o General Tullius chegar Não estou esperando para ser matado por um dragão, precisamos voltar Só dê o General um tempo Só dê o General um tempo Vem, 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 vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou de começar o jogo os caras já estão com a ordem encantada Acabou de começar o jogo os caras já estão com a ordem encantada Estou tranquilo meu querido Esqueci de pegar o arco dos caras aqui atrás Importante Momento amigo Agora não da né? Esquece o arco Eu acho que é melhor fazer isso Olá aranha Avenenado, avenenado Boa Boa Muitos olhos, não? Pera aí, tem um beira O cara fala para eu esperar e ele dá um berro para acordar o telefone Sim, vou tomar cuidado cara, não vou fazer nenhum barulho, fica tranquilo Falou João, boa noite Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Volte aí dormir YOLO O que é isso? Eu vou subir de level. Eu estava com 3 de vida. Deu algum sangramento em mim. O osso é selvagem. Ah rapaz, eu sou foda. Willie Wallace ai. Estou pensando se eu rusho a campanha principal. Para zerar logo e conseguir postar no canal. Porque se eu for cortar tudo que eu fizer em Skyrim vai dar centenas de vídeos. Normalmente eu posso fazer as missões principais mesmo. Não são muitas não. Não tem jeito de saber se alguém mais vai sair de novo. Mas este lugar vai se torcer com os Imperiões. Eu melhor vou sair daqui. Minha irmã, Gerdur, trabalha o milho em Riverwood, apenas na rua. Estou seguro que ela vai te ajudar. É provavelmente o melhor que nós dividimos. Mas eu não teria feito isso sem a sua ajuda hoje. Um dragão. 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 Eu também, Matheus. Só vou lembrar da parte principal porque eu quero postar no Youtube. Que é um puta jogo então. Caso alguém ainda não conheça em 2020. Um dragão. 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 Mas eu estou bem. Ou seja, agora eu... Você está ouvindo? O que aconteceu? E quem é esse? Um dos seus comandantes? Não o comandante ainda. Sim, amigo, eu tenho a minha vida. Tem algum lugar onde podemos falar? Tem alguma coisa que podemos usar Helgen para o último imperio. Helgen? Tem alguma coisa? Você está certo, segua-me. Hoth, venha aqui um minuto. Eu preciso de sua ajuda com algo. O que é isso, mulher? Sven, truque no trabalho de novo? Hoth, venha aqui. Reylo, o que você está fazendo aqui? Eu vou estar logo abaixo. Não sei se eu vou pegar o finder ou Sven lá. Quem vocês preferem? Para mim, tanto faz. Tio Reylo, posso ver sua axa? Quantos imperios você matou? Você realmente sabe que eu acho que o Stormclaw? Hush, Froda. Não há tempo para os seus jogos. Venha e assistir o Stormclaw. Venha nos encontrar se você ver algum imperio saunter. Oh, mamá. Eu quero ficar em topo com o Uncle Reylo. Lucas, você é quase um crônio. Você não vai ter muito tempo antes de você irá se juntar a combinação. Isso é certo. Não se preocupe, Uncle Reylo. Eu não vou deixar essas pessoas me enxergar. Agora, Reylo, o que está acontecendo? Vocês dois olham muito bem feito. Eu não me lembro quando eu dormi. Onde estávamos? Bem, a notícia que você ouviu sobre Alfred foi verdadeira. Os imperios nos embutaram fora do Darkwater. Os imperios nos embutaram. Como eles sabiam exatamente onde nós nos sentimos. Isso foi... Um... dois dias atrás agora. Nós paramos na Helgen esta noite. Eu pensei que era tudo. Nós nos reunimos ao bloco de headsman, e estamos prontos para começar a chutar. É verdade. Com a confusão, nós conseguimos descer. Nós realmente somos os primeiros para chegar ao Riverwood? Ninguém mais está chegando na região do sul, como eu sei. Boa. Talvez nós possamos descer por um tempo. Eu gosto de colocar a sua família em perigão. Mas... Não se preocupe. Você e seu amigo vão estar aqui por tanto tempo que você precisa. Deixe eu me preocupar sobre os imperios. Qualquer amigo de Reylo é meu amigo. Aqui está a chave para a casa. Estou por tanto tempo que você goste. Se há algo mais que você precisa, deixe-me saber. Sim, na verdade tem sim. Eu quero isso aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, 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 tchau. É algo que você pode fazer para mim. Para todos nós aqui. O Jarl precisa saber se há um dragão na luta. Riverwood não é defensivo. Nós precisamos dar a palavra ao Jarl Valgarov em Vajtras para enviar qualquer trupe que ele possa. Se você fizer isso para mim, eu estaria na sua morte. Eu sabia que nós podíamos contar em você. Flora de site question, eu estou imposto. Só vou querer mostrar essa arma em question. Ai, caralho. Nossa, só LED. Eu até tentei subir de level antes. Só LED. Só um combo. Oxi, o final desistiu. Esse cara foi embora. O que é isso? Olá, tudo bem? Wá, onde está a Sharks? Errou! Toma! Com licença... Lockpick no meio do combate... Beleza... Provavelmente Whiteron já começa a pegar umas magias de restauração diferente, de cura... Vou dar uma variedade das nossas magias aí... Ah, morto! Fiz errado na Crizu... Mas que é 2, na verdade... Sim, o jogador de Skyrim, quando ele joga por muito tempo, ele começa a abrir itens vazios... Só que ele acha que tem coisa dentro do item vazio... É, é isso aí, você adquire isso aí jogando... O rato papo é maluco... A restauração pode colocar aqui... O rato está rodando em tudo... Eu te vejo em pedaços... E aí, eu vou pegar uma boa de fogo... ... Fica! Vou dar um save aqui, o que é um boss fight? Mais ou menos um boss fight. Você está livre, meu filho. Vai lá então. Opa! O que é isso? Estou no nível de realização aqui. Vamos lá, rapaz. O que é isso? 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 Fui surpreendido, fui surpreendido. Quase. 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 Quase do lado aqui. Mais um dormindo aqui. A gente engana ele agora aqui. Ele não tomou dano da grade e o meu follower tomou. O que é isso? Sacanagem. Boa. O que é isso? Vamos lá! Pronto. Acho que está meio que está indo. Pode levantar, meu filho. Está tudo certo, você vai viver ainda. Só não sei onde o outro cara foi catapultado Cuidado ai meu Parece que você é uma besta ambulante mesmo né Tchau Tá rindo o que cara? Uma alma preenchida... Cadê você? Achei de ver um mortal do lado. Beleza, temos uma limpa... Seguimos. Mortos... Ok... Então é só fazer aqui ó, rodo tudo duas vezes. E... Voila! Ah peraí, e... Voila! Voila! Olá zumbi! Ah vocês não... Eu vou pra paz... Vou pegar a galera pra lá em cima. Não prende o meu querido. Ah! Ah ah! Ah ah! Eu te ver como... Eu vou ver como... Não! Não! O que é mesmo? Não vai ficar olhando ai mano, tem um bicho aqui velho, está dormindo Vem! 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 Tem um cara vindo ai para eu te matar Esse aqui Aquele ali É isso mesmo Ele está vindo ai Pegue ele! Só tem você Não escutei a voz até ali Ou não Só cair Tem alguém aqui sim Meu Deus Olha só Olha só Olha só Olha só Acho que a voz que a gente tinha escusado sendo que tinha ativado o som da minha live era o Fahindal comentando alguma coisa Aquele save maroto agora né Quem sabe teme É só um tapa, comentando a minha vida Peguei isso aqui para a missão Amulide de Bella Não tem um negócio tão bom não para esse baú Telo X de Helgen sobre o ataque do dragão Bem, isso explica por que os guardas deixam você entrar Vem então, os Jarls vão querer falar com você pessoalmente Então, você estava em Helgen, você viu esse dragão com seus próprios olhos? Sim, eu tive uma grande visão enquanto os imperiais tentavam cortar minha cabeça Sério? Você está sentindo seu passado criminoso Mas não é problema meu porque eles queriam te executar, especialmente agora O que eu quero saber é o que exatamente aconteceu em Helgen O dragão destruiu Helgen e a última vez que eu vi ele estava vindo para cá O que você está dizendo agora? O que você está dizendo agora? O que você está dizendo agora? O que você está dizendo? Vamos continuar a confiar em a força de nossas caixas contra o dragão? O dragão? Nós devemos enviar as trombolas para o Riverwood Uma vez que ele enviaria uma vez É o mais imediato danger O dragão está em torno das montanhas O dragão está em torno O dragão? Você vê isso como uma provocação Você vai pensar que estamos preparando para a parte de Alfreque e atacar ele Nós não devemos... Eu não vou estar aqui em frente enquanto o dragão O dragão vai me apanhar e me apanhar Irrelath, enviando um descanismo para o Riverwood Sim, meu irmão Se você me desculpe Eu vou voltar para os meus inimigos Isso seria o melhor Bem feito Você me procurou em sua própria iniciativa Você fez o serviço de White Run E eu não lhe esquecer Pegue isso como um pequeno token de minha habilidade Opa Opa Outra coisa que você poderia fazer para mim É adequado para alguém com seus talentos específicos? Talvez Vamos Vamos encontrar o Firengar Meu guardião Ele está olhando para uma coisa relacionada com esses dragões E os rumores de dragões Ok Para vocês terem ideia, esse NPC aqui é considerado o mais irritante de Skyrim Tem speedrun para matar esse cara aqui Só speedrun para matar esse cara E aí acaba o speedrun E aí E aí Eu acho que eu encontrei alguém que pode ajudar você com seu dragões Vamos lá E aí E aí E aí Ele deve estar referindo para minha pesquisa e para os dragões Sim Eu poderia usar alguém para pegar algo para mim Bem Quando eu digo pegar E aí E aí E aí E aí E aí Vai até lá Encontre essa placa E sem dúvida Estará na câmera principal E traga para mim Simples assim Você quer dizer essa pedra velha? Ah A A A A A Eu conseguia perder o dragão E agora? A A A A A A A A A Marengar, você precisa de uma vez. Um dragão incitou-se a você. Você deve vir também. Um dragão? Como emocionante. Onde estava ele? O que ele estava fazendo? Eu vou levar isso um pouco mais sério se eu fosse você. Se o dragão decidir atacar a Wysa, você não pode parar. Vamos lá. Você veio da torre oeste? Bom trabalho, senhor. Nós vamos levar isso aqui. Vamos lá para os barras para um pouco de restos. E o verão. Irrelê, você deve pegar uns guardaços quando chegar lá. Eu já me pedi o meu manhã para o Mastemimão. Bom, não me desculpe. Não há tempo para ficar na ceração, meu amigo. Eu preciso de sua ajuda. Eu quero você ir com Ireleth e ajudar a lutar contra esse dragão. Você sobreviveu Helgen, então você tem mais experiência com dragões do que qualquer outro aqui. Mas eu não esqueci o serviço que você fez para mim em retirar o dragão do Dragão do Farin'Gard. Como token da minha esteem, eu instruí a Avanichi que você seja permitido comprar a propriedade na cidade. E, por favor, aceita esse dono da minha personalidade. Você está bem longe. Você é muito bom. Não. Você não pode atender a risco de você. Eu preciso você aqui trabalhando em formas de defender a cidade contra esses dragões. Como você manda. Uma última coisa. Isso não é para cuidar das drogas. Mas eu não quero ver. Não se preocupe, meu senhor. Eu sou a sua alma. Não há signos de nenhum dragão agora. Mas parece que ele está sendo... Eu sei que parece ruim. Nós temos que descobrir o que aconteceu. E se aquele dragão está escorrendo em algum lugar. Não. Veja. 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 Aqui em algum lugar. Procchi e Tor foram pegados quando tentaram fazer uma corrida para ele. O que aconteceu aqui? Onde está esse dragão? Rápido agora. Eu não sei. Ele vai nos salvar. Aqui ele vem novamente. Aqui ele vem. Veja a cobertura e faça todas as drogas. Deveja a sua ajuda. Aqui ele vem novamente. Vamos lá no lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou aí treinando a vida de lado. Mas por que tão longe? Eu acho que é bruto. Eu acho que é muito bom. O dragão time não é foda Quem falou que não está chegando dragão? Ok Ok Marcada... Bora! Que rapaz! O cavaleiro é viajante, foda-se. Foda-se, foda-se. O que é isso? Nas histórias antigas, quando ainda existia dragões em Skyrim, ele matava os dragões e roubava seu poder. Foi o que você fez, não foi? Absorveu o poder do dragão? Eu não sei o que aconteceu comigo. Tem um jeito de descobrir. Tente gritar. Isso iria provar. De acordo com as lendas, apenas os dragões podem gritar sem treino. Do jeito que os dragões fazem. Vamos ver. Será? 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 É verdade.